Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sarinha Blocks Games junto com a mamãe Oi galerinha do Youtube Aqui é a mamãe Blocks Games E junto com o meu pai Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o papai Blocks Games e hoje A gente está numa super disputa de carros Isso aí Sarinha Nós vamos fazer uma corrida de carros E já deixa aí nos comentários Quem vocês acham que vai vencer Essa corrida Eu acho que vai ser eu, a mamãe Eu acho que vai ser eu É, será? Não sei não E se você ainda não é inscrito no canal Vai se inscrevendo no canal Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo E deixa o like Blocks, vamos lá Vamos lá Vamos lá Sarinha A gente vai fazer uma corrida primeira Em várias etapas A primeira etapa a gente tem que chegar até os 20% Ok? Ok Volta aqui para trás Sarinha Volta, volta, volta Vem essa Não começou a corrida ainda A Sarinha já comecei A Sarinha já comecei A Sarinha já comecei Vamos lá gente Até os 20% hein 1, 2, 3 e já Até os 20% hein Sarinha Vamos lá Ai meu Deus Eu já Meu carro capotou gente Tá junto com a Sarinha Vai lá papai Torcida do papai Torcida da Sarinha Meu Deus Meu Deus Eu caí Vai papai Ai meu Deus Gente Até quanto? Até os 20% Olha aí embaixo na barrinha Ah tá Entendeu? Até a barrinha Até chegar os 20% Então tem até o 19% Até o level 19% Ai gente Meu carro capotou E aí o que faz? Vai continuar Não sei Pula Tem como pular Gente Nada, nada Era só pro papai Parar Não parei que bati não Parei que bati mesmo E Sarinha Sarinha Tem gente que tá assistindo o vídeo Sarinha E nem lembrou de deixar o like ainda Você acredita Sarinha? Sério gente Então Eu vou contar até 3 E vocês tem que ter deixado Em 1, 2, 3 Deixa o like Gente Eu tô nos 8% E vocês? 11 Eu tô no 11 Agora eu tô no 12 É? Agora eu tô no 10 Ai meu Deus Esse 10 aqui é meio complicado Vamos lá Ai Bati explodir Ai Eu também explodi Bati no espinho Também Meu Deus Que espinho Ah tá Já sei Que espinho Acho que o primeiro caminho Ah não Cai de novo Gente Eu tô nos 11% Eu voltei Ai Eu tô dando ré Ai Vamos lá meu filho Oi O meu carro ainda não explodiu Não Eu já tô no 16 Eu tô nos 12 Eu tô no 12 Gente 12% Eu tô no 17 15 Vamos pro 16 agora Fui pro 13 Ah Explodiu meu carro Ai 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 meu Deus A Sarinha vai Papai você tá em carro Tô no 19 Eu tô no 19 Vai papai Alcança a Sarinha Papai Já cheguei no 20 Ganhei Chegou? Ah Sarinha Então espera a gente Tá bom? Espera a gente Que estamos chegando aí Tá bom Gente Tá chegando Tô chegando Aê Agora calma aí gente Antes da gente continuar a corrida Vamos ver Vamos aqui ó No Will O El Sei lá E a gente tem um giro Ali Azul Tá aí A gente tem um giro grátis É magia Vamos ver o que a gente vai ganhar Eu ganhei Eu ganhei um carro com o upbush Pular próximo estágio Eu vim pro outro estágio E você ganhou o que? Eu ganhei carro upbush Esse do carro aqui Ah então você pode colocar esse carro Sarinha Eu ganhei sem gravidade mais 2 minutos Ah sem gravidade Gente eu pulei um estágio Então eu já tô no 21 Não pera Pera Você tem que ficar no 20 mesmo Por que que vocês vieram pro 21? Ué Porque você tá no... Ué gente mas eu sou... Já? Não não Sarinha 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 volta Volta Sarinha volta Volta Pera então deixa eu morrer Deixa eu morrer Deixa eu morrer Tá Ela botou o teu carro melhor? Mas o meu carro não ganhou Ela ganhou papai E onde que faz pausar o negócio? Não sei papai Ei Chega papai Eu tinha começado Começou a corrida Gente o que é isso? Ai meu carro foi pronto Meu Deus O meu capotou gente O meu ainda não O meu caiu pra fora do mapa Ai o meu caiu agora Não 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 caiu não Caiu pra fora do mapa gente O meu não Quase que caiu Vamos lá 23 Tô no 24 O que é isso? O que que aconteceu? Ai meu gente Ah tá Quando o carro vira ele volta né gente Ah explodiu o meu Ah nesses espinhos Quando o carro vira ele volta né gente Voltou? Volta sozinho né? Isso Meu Deus Sarinha Agora é até o 40 hein Tô 40 Até o 40 A corrida é até o 40 Tá bom? Ah tá Você tá chegando no 24 Tô achando? Meu Deus Eu já estando no 27 Você tá no 27 já? Uhum Papai Eu tô no 25 E você? 24 Explodiu O papai disse que nem sabe Nem se chega no 24 Chegou papai Ai Eu não tô conseguindo passar no 25 Eu não tô conseguindo Ah não sei Ai meu Deus Ai gente O 28 é difícil Porque quando você pula Você dá Ai Cheguei no 26 Cheguei no 29 Gente É até o 40 E Sarinha Eu sei Já tô no 30 E eu tô no 27 Uhum Tá ruim Tá ruim Ai o meu explodiu Quando chegar no 28 Você pode demorar Talvez você tenha sorte 28? 28 Isso Tá Tô quase chegando no 28 E você papai Tem qual? Não sei Ai Eu tinha melhor que o papai Uuuu Olha Eu consegui bolhas azuis Porque eu alcancei 30k De vitória Meu Deus O 28 é difícil mesmo Sarinha Bem que você falou É Meu Deus Eu não vou passar nunca Desse 28 Gente Eu tô no 37 Já Já sei Ai Papai me passou Gente Mas eu De uma ganha Eu 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 também Nossa Tá tudo Gente A Sarinha Vem chegar no 40 Ela tá chegando Tá chegando Tá chegando Chegou Chegou Espera a gente aí agora Sarinha Tá bom Gente Vem mamãe Que carro é esse papai Meu carro agora Tá mandado Hein Comprou papai O carro Alguns troféus Ai deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Comprar algum Cara Continua com o meu Lindo Deixa eu ver Eu tenho 1300 troféus Então eu posso comprar Ai eu vou juntar dinheiro Pra comprar esse do balãozinho Que é 2500 Eu tenho dinheiro pra ele Eu vou juntar pra esse daqui Porque é 50 E eu tenho 48 mil Ai então tá bom Até 80 né Não Até os 60 Papai 1,2,3 e já Não 60 Vamos lá 1,2,3 e já Vamos lá Papai começou antes da gente falar já Ah você já tinha falado Não Mas ela era pra mamãe falar já Eu só falei já por fim E eu Eu estaria mais rápido que eu Por causa do meu carro né Ué Mas o carro do papai Não é melhor que o seu não 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 né O meu ganhei na roleta Ai é papai O carro dele é melhor que o seu Ai é mesmo Ai Ai Caramba Nossa Que jogo preconceituoso Contra mim Uuuu Tô no 43 Nossa só Só Nossa Encostei no espinho E não morri Eu encostei Eu encostei no espinho E não morri Não Que sorte hein Ai Tô morrendo toda hora No 44 Uuuu Tudo fácil Ah Eta Eta 45 agora 47 46 É Qual É até Qual 60 né Até 60 Vamos lá 46 eu tô Ai de novo Sabe o que é isso Galerinha eu tô falando Vai papai Escreve aí galerinha Vai papai Que ele é torcedor do papai Vai Sarinha né gente Pelo amor de Deus Vai mamãe né gente Vai mamãe né Por favor Vai mamãe Sarinha Vai Sarinha Tô no 48 48 é difícil Já Também tô no 48 Vai papai Passa a Sarinha Pelo menos eu Eu já passei no 48 Sarinha já passou Eu vi outro cara tá quicando ali Ai caindo Ai tô no 47 Enquanto o papai ficar Enquanto o papai ficar empacado nessa fase Eu vou passar Pois é Eu fico empacado Não consigo Ai meu Deus Tá empacado em qual papai 48 Eu também tinha ficado empacada Eu cheguei no 48 gente Isso não é nem bom pra comemorar né Isso não é nem bom pra comemorar né Saiu de mão e passou Passou Caí Caí Não passei não papai Passei da parte Nossa gente O 51 51 é muito difícil Gente o 51 51 é muito difícil Nossa impossível vocês passarem Se eu não consigo passar Vocês já passam Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Você já passou a Sarinha? Não Volta carro Ah não Pera Cheguei no 51 Ih papai Você pode passar Ih consegui 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 Ai Vai ser impossível papai Ele também vai ficar empacado Eu já passei É Cheguei no 51 Ih Cuidado hein Não vai conseguir Ah não Cheguei no 51 agora gente Passei 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 do 52 No boa Achou difícil? Não Muito não Muito não Ai meu Deus Gente Eu tô no 51 53 E eu tô no 56 Ai 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 Esse 51 Tá difícil gente Ah não Talvez foi difícil pra mim Eu fiquei empacada assim Mas na verdade Foi até tipo Fiquei um pouco empacada 55 58 58 Sarinha até o 60 hein Eu sei mamãe Ah eu acho que quase Eu acho que não esquece Ah é papai Quase 59 Não mas eu desistei Ganhei tá brincando Ainda não ganhei não 56 60 Pronto ganhei Ah Eu passei Sarinha Eu tô no 53 agora 57 Vem mamãe Ai Sarinha Eu não sei se eu vou chegar não Olha o chão do papai Papai comprou outro carro Comprou um carro com bolinhas Olha Olha o meu carro Ah papai Olha o fusquinha Sarinha Eu falei que eu ia comprar esse papai Você comprou o meu Ah foi esse? Foi Olha o meu carro mamãe Olha o meu carro mamãe Que lindo Sarinha Muito lindo Deixa eu ver aqui Qual que eu vou comprar então Eu coloquei o outro gente de novo Porque ele é mais rápido que o outro Vamos lá Tá eu vou comprar esse de bolinha Como é isso Sarinha? Ah tá que o papai disse Vamos lá Não Sarinha você vai depois da gente tá? Não mamãe Não Não Eu não vou Vamos lá Não Tchau 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 vocês Que isso papai Volta aqui Volta aqui papai Volta aqui Vamos Sarinha Vamos Vem Já tava passando Mas já tava mais leve O papai foi na frente Não vale papai Você tá roubando Vocês que tão roubando né Na verdade Criando na minha frente A gente tá conversado Vocês ficam discutindo Gostei Papai roubou meu carrinho Que eu falei que ia comprar Ah meu carrinho de bolinha Meu dinheiro foi comprar Com isso ó É até 80 agora né É até 80 Caramba Meu Deus Esse jogo tem um preconceito comigo Juro Agora eu acho que eu ganho hein Ah papai Será papai? Só porque né Vocês ficam né Ficando na minha frente Porque não sabem perder Vamos lá Sarinha não vai ganhar dessa vez Não gente Vamos lá Papai vai ganhar Será por que né Ai caí Será? Será que Sarinha não vai vencer papai? Ai morri Ih Sarinha Só chance E daí? Você tá em qual papai? Qual número? Ai caí de novo Fala papai Eu tô no 66 Fala papai Fala Meu Deus Fala 66 Só? Eu também tô no 66 Só? Pera Eu tava empacada esse tempo todo E vocês ainda só tomam 66 Você tá em qual Sarinha? 67 Ah Sarinha me jogou Sarinha me empurrou Não dá nem pra empurrar nesse jogo Empurrou sim Não dá pra empurrar nesse jogo Cai de novo no 66 Gente Ufa Passei Passei também Ai caí Ah no 67 eu caí E a Sarinha já tá no 70 papai Eu tô no 69 Vamos lá Não Eu caí de novo Ai caí Nossa explodiu Nossa Nossa gente Ai 68 Caí 72 Ai gente A Sarinha vai vencer de novo Gente É até você estrapasseando Ah não Ó gente Mas o próximo já tô fazendo acordo Eu não vou ter Não porque tipo Vai ter sim Vai ter nada Isso atrapassa É eu que vou sair na frente Não Eu que vou na frente Isso atrapassa Gente Gente agora até o 80 A Sarinha tá quase chegando No 80 gente Ai quase chegando 3 Ainda Nossa esse daqui é difícil Gente 70 70 não é difícil Sarinha Nem me lembro Nem lembro do 70 Não Eu tô parada O tempo O 70 Papai O 70 é difícil É difícil Eu nem lembro do 70 Ah Sarinha vai chegar no 80 Tá chegando Tá chegando Cheguei Sarinha espera a gente Tá bom Pra mudar seu carro Tá bom Vem mamãe Ai Sarinha Cheguei Nossa meu Deus Gente eu vou personalizar meu carro Ai eu melhorei ele Melhorou como? Eu apertei em melhorar sem querer Tá bom Tudo bem Vamos Gente até o 100 agora Agora até o final Vamos lá Uuuu Eu deixei o papai pra trás agora Meu Deus E eu também te deixei pra trás Uuuu Ah gente Esse daqui é difícil Nossa Meu carro virou Uuuu Tô no 83 Também mamãe Tô no 86 Que mentira Sério É mesmo É verdade Sarinha Ele tá indo pro 87 Que mentira Eu vi aqui na tela dele Aham Ai tá bom então Ai gente Ai meu Deus O papai bem quietinho né Tô indo pro 88 E olha como se foram me roubar Hein É mesmo Na verdade não roubei ninguém Eu tô no 84 Papai tá em qual? Nem sei agora Me fala papai 88 Só? Eu já tô no Eu vou ir pro 87 Meu Deus Mas é muito louco Gente Eu acho que o papai agora Vê se no final 89 hein 89 hein 89 já papai Isso Ah já sei Ele comprou alguma coisa Foi nada Foi pro sim Eu nem te vi no outro estágio Eu nem te vi Se pelo menos tivesse te visto O papai chegou no 90 hein Sarinha Acelera aí Acho que agora eu vou ganhar hein Será papai? Ai Ai Uuuu Uuuu Tá em qual papai? 90 91 Vou pro 92 Eu indo pro 90 também Nossa Eu tô no 88 98 gente Uuuu 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 Tô no 89 93 93 93 papai Sarinha papai Tá muito bom agora Uuuu Eu tô no 92 Ai meu Deus Vai lá papai Vai lá papai Ai Cai Sani Vem empatar Ah não Empatei já Empatou Empatou? Caramba meu Deus Caramba Não acredito Que mamãe Ai eu tava já chegando no 90 Chegou papai? Cheguei no 94 Hum Também Ih Ih meu Deus Gente tá uma disputa assim Ah 95 Deixa aí nos comentários gente Vai Sarinha Vai papai Vai Sarinha Ih Sarinha tá no 95 96 Papai tá no 96 Também ele chega o primeiro que eu Obviamente tem muita chance Tem mais chance dele ganhar do que eu Ai Ih Ih Gente Sarinha tá indo pro 97 Não já tô no 97 Ah tá Ai meu explodiu Vai Sarinha Olha papai Aí Sarinha Mamãe Mamãe Ih explodiu Mamãe Mas eu acho que não é uma coisa Por que de repente você torce pro papai E de repente você torce pra mim Eu torço pros dois Eita Tá indo Passou o 97? Óbvio que você vai ganhar de mim Ai meu Deus Eu vou ganhar do 97 Meu marido Ai caí de novo Nossa Eita Ih gente Meu Deus Tá de puta Tá difícil aqui o 97 Tá disputada hein E só pra vocês saberem Eu já tô no 99 Tá Nossa 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 Eita como mente Eita como mente Você tava no 89 Você tava no 89 E a gente já tava no 92 Algo assim Ah caí Passou Sarinha? Não sei Nem te vi Ela tá indo pro 99 Ih passou papai Ela te passou papai Ela já tá no 99 E a Sarinha tá chegando no 100 99 Sarinha A Sarinha tá chegando no final Gente Tô chegando no 90 também Você vai cair ou passa hein Isso Você vai cair Pensa isso daqui é super fácil Isso daqui é só uma trilha Já ganhei Ganhei gente Já Olá 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 Ganhei Sarinha vencei Ai meu Deus do céu Que mole que eu dei Eu deixei porque ela é minha filha Você não deu nenhum mole Você só ouviu Eu deixei porque ela é minha filha Gente Tá bem Não Eu deixei Uh Cheguei Uh Papai chegou também Agora só falta mamãe Gente Tô chegando Ó mamãe Tô com fusca Nossa Com fusquinha lindo Olha gente Na verdade ganha Quem encosta aqui primeiro Ganhar Ganhei Eu que ganhei Primeiro Primeiro Não foi Último Então quer dizer que a Sarinha Ganhou a corrida Cadê a Sarinha Não chegou ainda não Chegou agora Uh 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 Mas Então foi isso pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Já deixe o like Blocks e tchau Tchau pessoal E não se esqueçam De se inscrever no canal Tchau pessoal Até amanhã Tchau Tchau Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games Tchau Tchau